Quanta infelicidade o ser humano é capaz de aguentar? Música Gente, bem-vindos de volta ao Filosofária. Hoje nós retomamos a playlist Leituras Distópicas e no episódio de hoje você vai ver um comentário filosófico sobre a obra Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. E também nós vamos utilizar uma obra filosófica, dessa vez do Bertrand Russell, que se chama A Conquista da Felicidade, para comentar um tema muito pontual aqui na distopia e que eu pensei para que a gente comentasse no episódio de hoje. Se você estava com saudade dessa playlist, se você é novo por aqui, se você não se inscreveu ainda, esse é o momento. Dá uma olhadinha aqui embaixo nesse botão vermelho, se você já está inscrito já te agradeço, mas se não, essa é a oportunidade de me ajudar no crescimento do canal, mas também de ficar pertinho do conteúdo que eu produzo por aqui e de receber novas notificações quando eu lançar novos vídeos por aqui, se você também clicar nesse sininho ao lado do botão de inscrição. A obra Admirável Mundo Novo foi escrita por Aldous Huxley em 1932, num período em que mundialmente os totalitarismos estavam em ascensão. E também o aumento da tecnologia estava cada vez mais alcançando o mercado e também a ciência. Assim o autor misturou esses dois elementos para pensar numa distopia que seria daí a 600 anos, mais ou menos, 650 anos, que seria no século VII depois de Ford. Sim, esse Ford mesmo que você conhece pelo Fordismo, que criou aquela ideia de montagem industrial por etapas, que colocava a pessoa para trabalhar somente numa parte da montagem dos automóveis. Assim aumentaria a produção e ao mesmo tempo o lucro das empresas. Nesse caso, o Ford é praticamente um deus dessa distopia, o que torna a leitura bem interessante, porque a gente percebe que a divindade aqui é uma divindade científica, econômica e mercadológica, trazendo a lógica de produto, inclusive para a formação, e essa é a palavra melhor mesmo, do ser humano. Não uma formação mais educacional, mas uma formação desde o embrião. Ou seja, existem então neste universo fábricas de seres humanos, que dessa vez são controladas geneticamente para que eles nasçam com determinadas características e que possam ser classificadas em determinadas castas, que seriam os alfas, os betas, os deltas, os gamas e os ys. Assim, cada uma dessas castas teriam qualidades diferentes para determinar na sociedade também tarefas diferentes. Nesse mundo distópico, nós conhecemos o Bernard. Ele é um psicólogo que trabalha aqui para o governo, mas ao mesmo tempo ele tem uma inquietação que é o motor total para essa obra, que é a seguinte, ele tem uma deformidade física por causa de um erro na produção de seu corpo. E assim, ele vai tentando entender por que ele é diferente e ao mesmo tempo ele não pode ser visto como qualquer outro alfa, já que ele está aqui nesse caso no topo da hierarquia. Ele se apaixona por uma mulher, ele viaja para uma espécie de reserva natural onde existem outros seres humanos e toda a história se dá pelo choque da cultura nova deste mundo para também com uma cultura anterior, num mundo em que as pessoas se casavam, as pessoas tinham um relacionamento sexual não só por prazer, mas também por afetividade, onde as pessoas desenvolviam ética e moral por escolhas próprias e não por condicionamento, ou seja, o nosso mundo. Era o tipo de ideia que poderia facilmente descondicionar os espíritos menos estáveis das castas superiores, que poderia fazê-los perder a fé na felicidade como soberano bem e levá-los a crer, em vez disso, que o objetivo estava em alguma parte além e fora da esfera humana presente, que a finalidade da vida não era a manutenção do bem-estar, e sim uma certa intensificação, um certo refinamento da consciência, uma ampliação do saber. Mas como eu disse pra vocês, o que eu trago de elemento aqui desse livro nem é a discussão sobre o totalitarismo, nem é muito mesmo a discussão sobre a individualidade, que se perde aqui também, porque você não é mais um indivíduo que constrói personalidade, já que tudo isso é dado pelo governo pra você, eu quero trazer daqui um outro tema, já que esses temas que eu disse anteriormente, eu prefiro trabalhar em outras distopias. Spoiler. Então, aqui eu vou trazer pra vocês o tema da felicidade. Ora, pra que esses seres humanos que são produzidos em laboratório sejam altamente produtivos, sejam altamente eficazes em seus trabalhos, eles precisam estar felizes, satisfeitos, porque um corpo infeliz produz menos. Um corpo cheio de tédio, de insatisfação, não vê motivação pra ir ao trabalho e também pra produzir. Assim, então, existem aqui mecanismos pra que essas pessoas, elas sejam felizes, ou pelo menos, tenham uma sensação contínua de felicidade. Ora, veja se esse não é o tema do livro do Russell que eu trouxe pra vocês aqui chamado A Conquista da Felicidade. Aqui, ele tem uma visão também bem otimista em relação à possibilidade do ser humano ser feliz, mas eu trago pra vocês aqui desse livro três ou quatro capítulos, mais ou menos, em que ele trabalha a noção de infelicidade e de tédio que são importantes. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu preciso trazer pra vocês, então, quais são os elementos utilizados pra produção de felicidade no ser humano, ou dele para com ele mesmo, ou do estado, no caso, da distopia. O Russell começa a obra dele dizendo que infelicidade em relação à vida do ser humano é algo muito normal, corriqueiro, porque ele diz que não se encontra nem em extremos, na vida do pobre, na vida do rico, na vida do ultra aceito pelo padrão de beleza, ou pro não aceito pelo padrão de beleza, uma questão que é a felicidade completa. Em ambos os extremos, e também em todas as variações desses extremos, se encontra no ser humano a infelicidade, ou o que ele chama de insatisfação. Essa insatisfação, portanto, não tem uma causa externa específica, já que, mesmo que se mude todas as variáveis do ser humano, ainda assim, ela permanece. Então, ela parece existir de uma forma intrínseca da realidade humana. E da mesma forma que essa percepção está em todos os seres humanos, como uma espécie de falta, todo ser humano, então, pretende ou busca a saída dessa situação de infelicidade e de insatisfação pra uma saída de felicidade e satisfação. O que parece muito com o que o próprio Aristóteles já tinha falado na sua obra ética Anicômaco, que ele diz que todo ser humano busca o bem supremo, a autossuficiência, a satisfação completa. Mas calma, aqui no Russell, ele aproxima o conceito de felicidade muito mais de um conceito de satisfação, de tranquilidade, de harmonia corpórea e também interior. Em meu entender, poucas pessoas escolhem deliberadamente a infelicidade se veem alguma forma de serem felizes. Dessa forma, seja individualmente, ou seja, impostos pelo Estado ou por outras pessoas, uma religião, uma estrutura fora de nós que tenta nos tirar desse estágio de frustração, vai usar duas estratégias bem específicas. Primeiro, a distração e depois o esquecimento. No momento em que você está distraído de sua condição de infelicidade, você se considera feliz. E ao mesmo tempo também, no momento em que você se esquece dessa condição, você também se considera feliz. De alguma forma, as duas práticas são meio que complementares ou até se confundem em alguns momentos. Tá gostando do conteúdo? Então curte aqui embaixo esse vídeo e deixa seu comentário lá no final ou durante o vídeo mesmo você pode ir comentando, levanta essa barrinha aí de comentários e deixa aqui as suas impressões sobre o que estamos falando aqui no vídeo de hoje. Vamos lá! Do lado do esquecimento, existe uma prática de bloqueio de pensamento em relação àquilo que é a sua estrutura de infelicidade. Portanto, nós vamos buscar uma espécie de complemento para ajudar nesse esquecimento. Seja dormindo, seja um lazer, seja uma leitura, que são coisas mais básicas do ser humano, ou então nós podemos exagerar e levar também para outros lados, como por exemplo, o álcool, a droga, a alimentação exacerbada, ou até mesmo aqui, outros vícios que vão fazer o quê? Bloquear a sua lembrança de que você é infeliz. E por isso, nesse estágio de excitação, você sempre precisa mantê-lo bem alto, porque é uma espécie de droga, que assim que você toma uma primeira dose, cada dose seguinte será ainda insuficiente se for mantida na mesma quantidade e por isso pedirá mais. Uma vida demasiadamente repleta de excitação é esgotante e para mantê-la, precisamos sempre de estímulos cada vez mais fortes para conseguir a excitação que chegou a ser considerada parte essencial do prazer. O Russell compara, inclusive, essa manifestação da nossa necessidade de ficarmos excitados com a experimentação de uma pimenta. Quando você come uma primeira vez, é forte, mas depois você vai comendo e se acostumando, vai pedindo cada vez mais, cada vez mais, e nunca será o suficiente para um organismo que já se acostumou. Em Admirável Mundo Novo, isso fica muito claro com o Soma, que é essa droga que bloqueia a sua capacidade de lembrar das suas frustrações. Por isso, vocês vão perceber na leitura, quem já leu ou quem ainda vai ler, que quanto mais melhor o protagonista chega, inclusive, a tomar super doses em alguns momentos porque ele já não consegue ficar satisfeito e feliz com um único comprimido. O Russell chama o uso das drogas como uma espécie de suicídio temporal. Naquele momento, você mata as suas sensações físicas, as suas manifestações de análise consciente do que está acontecendo na sua vida para que você meio que morra, morra momentaneamente para a sua infelicidade. O Soma não trazia nenhuma dessas consequências desagradáveis. Proporcionava um esquecimento perfeito. E se o despertar era desagradável, não era intrinsecamente, mas apenas em comparação com as alegrias desfrutadas. O recurso era tornar contínua a fuga. Bom, e do lado da distração, nós colocamos aqui tudo que é entretenimento, mas não só isso. Nós também colocamos aqui práticas sexuais. Essa distração com o próprio corpo, que seria o entretenimento, com a risada, com o massageamento da consciência que não quer mais pensar na falta, mas também no afeto. No momento em que eu encontro com o outro, eu distraio de mim mesmo, portanto é também uma distração, mas também é uma vivência de prazeres, em que eu penso no outro, em que eu me dedico ao outro, em que eu me encontro com o outro, e por isso eu vivo com ele 24 horas por dia na minha cabeça praticamente. Nesse caso, gera uma espécie de apego moral da relação entre um e outro ser humano. É um apego que eu deposito no outro, a capacidade também de me fazer feliz. Ora, lá no livro do Admirável Mundo Novo, isso é um perigo se for levado pro lado do relacionamento moral. Por isso não há mais família, não há mais relação como namoro, como casamento, como amizades mais profícuas ou fixas, porque ali o outro é usado somente como instrumento de prazer. Por isso, há uma liberalidade no sexo, porque o sexo só serve mesmo como distração de sua infelicidade. Portanto, mesmo no soma, na bebida, nas drogas, ou nos prazeres físicos ou distrações que seriam no campo do entretenimento, que também no livro é mostrado pelo cinema sensorial, me parece que é isso que se chama lá, há tanto esses dois polos, se forem levados ao extremo, eles podem fazer meio que uma reversão, eles podem dar a volta e levar o ser humano à infelicidade. Por isso também eles precisam ser controlados e também estipulados em relação ao seu uso. Tanto é que se o sexo for levado como um apego, ele pode levar ao sofrimento, porque relações afetivas levam ao sofrimento, e a droga, se for levada ao seu extremo também, ela pode levar também a um estágio em que você libera seus sentimentos, que é essa expressão que o Russell usa, e ali então você volta a lembrar-se da sua tristeza, da sua infelicidade. Por isso que muitas pessoas sofrem com os relacionamentos e também choram quando estão bêbadas. O amor é uma experiência na qual todo o nosso ser se renova e ganha forças, como as plantas com a chuva depois do estio. No ato sexual sem amor não há nada disso. Quando o prazer momentâneo termina, só restam a fadiga, o desgosto e a sensação de que a vida se acha vazia. O amor faz parte da vida na terra, o sexo sem amor não. O Russell diz num capítulo específico do seu livro que o maior sofrimento do qual nós fugimos sempre não é nem a dor, não é nem a ausência ou a falta, mas é o tédio. O que seria o tédio? O tédio é um momento de não-excitação, é o contrário da excitação. Porque o tédio leva a gente a comparar duas circunstâncias. O agora que é de ausência, mas de excitação, não de felicidade. E também um outro momento que pode ser o depois, um futuro que já está programado, uma festa, algo que você está esperando. Ou o passado, algo que já passou e não fica mais, não permanece. Ou também uma situação hipotética, um e se, ou poderia ser comigo, ou como seria ser. Ou seja, é essa comparação que gera em nós um tédio. E esse tédio é desesperador para o ser humano. Quantas vezes você já não sentiu tédio de não fazer nada, de ficar enfadado, de olhar para o nada, essa sensação de nada é muito difícil. E é isso que a gente foge. E o Russell vai dizer que todos os nossos grandes erros são feitos em momentos de tédio. São momentos em que você se precipita para sair do momento de tédio para a excitação. Para levar uma vida feliz é imprescindível a capacidade de suportar algum tédio e é isso que deveria ser ensinado aos jovens. Assim, seres humanos entediados são difíceis de controlar porque eles sempre querem sair daquela situação. Qual é a situação mais fácil de controle em relação ao ser humano? Quando ele está excitado. Por isso que governos totalitários procuram te excitar para que você não pense nem sobre você mesmo e nem sobre a realidade que de qualquer forma ou uma ou outra vai te deixar infeliz. E é justamente essa a atitude do governo totalitário de Admirável Mundo Novo. As pessoas não podem pensar sobre si e nem sobre o mundo nem sobre o outro. Assim, quando o Bernard está naquela tribo conhece aquela mulher e seu filho e também a obra que o filho dele lia que era o Shakespeare ele começa a se entediar porque ele começa a não fazer coisas uma atrás das outras. Ele está ali ouvindo olhando percebendo ele já não é mais uma peça um peão importante no tabuleiro do governo e ali ele está meio que de férias também. Então nesse momento é o momento que ele coloca já as suas frustrações com o corpo aquela paixão que ele já sofria em relação àquela mulher tudo isso ele vai colocando em confronto e é o momento então que ele se desinstala naquela situação ou daquele estágio estágio desculpa de felicidade que de alguma forma parecia muito verdadeira mas não era. Pois bem eu preferiria ser infeliz a ter essa espécie de felicidade falsa e mentirosa que você gozava aqui. Bom voltando aqui então para o Russell vamos ver o que ele chama de felicidade e quais são as suas maneiras ou fontes. Para o Russell existem dois tipos de felicidade uma felicidade do coração e uma felicidade da cabeça ou seja uma felicidade mais afetiva emocional voltada para a natureza e uma felicidade mais racional científica fria analisada então junto ao coração está o nosso lado animal e junto à cabeça está o nosso lado que ele chama de espiritual o interessante no Russell é que ele coloca a felicidade muito próximo também do prazer mas não de qualquer prazer de um prazer primeiro consciente o que acontece no Admirável Mundo Novo é que as pessoas até sentem prazer mas elas não estão conscientes porque primeiro perderam a individualidade e depois porque também perderam a capacidade de escolher porque tudo para elas está determinado nós somos felizes do lado do coração então de uma maneira muito simples a relação de prazer mas ligada a esforço e recompensa o que seria mesmo a alegria de um animal você joga bolinha para um cachorro ele busca traz ele sente-se feliz porque ele alcançou um objetivo você dá um afago ou seja essas atividades muito simples que nós fazemos que são inicialmente desafiadoras difíceis cheias de obstáculos e quando nós terminamos de fazer essa tarefa nós nos sentimos satisfeitos relaxados não cheios de tédio esse tipo de atividade ele está ligado a um trabalho muito mais de uma habilidade do ser humano quando você aplica a sua habilidade no trabalho você se sente feliz seja um trabalho manual um crochê um tricô uma pintura um desenho seja também através de um trabalho muito mais de caça de colheita de agricultura qualquer trabalho que seja de sua habilidade culinária você sente-se feliz ali porque tem um esforço o momento que você se esforça para colocar a sua habilidade em uso e também há uma recompensa que é a sua satisfação mas também o reconhecimento de outros o que acaba morrendo olha aqui de novo o ambiente do admirável mundo novo voltando aqui acaba morrendo com o advento da ciência e com a segmentação dos âmbitos de trabalho numa fábrica em que uma pessoa aperta apenas parafuso ela não tem essa noção de esforço e recompensa porque ela não vê o fruto do seu trabalho então não há felicidade muito nos nossos dias porque as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com coisas que elas não gostam de fazer em primeiro lugar mas em segundo lugar elas estão se envolvendo cada vez mais com um trabalho que não desenvolve uma habilidade específica dela estão ligando o trabalho uma recompensa financeira mas não uma recompensa de satisfação como posso? não o verdadeiro problema é este como é que não posso? ou antes pois sei perfeitamente porque é que não posso o que eu sentiria se pudesse se fosse livre se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento já do lado da cabeça então estaria aqui uma satisfação que não é para os outros para a sociedade para a comunidade mas uma satisfação para si mesmo uma interiorização da satisfação é um momento em que você sente-se senhor de si mesmo e também da natureza quando você não só usa dela para fazer alguma coisa mas a transforma a transcende dá significado a si e a ela o homem que maneja o maquinismo moderno tem certeza de seu poder e chega a experimentar a sensação de que o homem é o senhor não o escravo das forças naturais aqui também o seu potencial é aproveitado mas ele é aproveitado de maneiras muito mais paulatinas muito mais minuciosas é um crescimento muito mais silencioso então como seria essa tal vida feliz a vida feliz então primeiro exigiria um esforço racional já que também somos cabeça então tudo aquilo que envolve a consciência não pode ser retirada do ser humano por isso que dar dignidade a alguém é dar-lhe também a capacidade de usar a sua autodeterminação a sua consciência a sua liberdade a sua capacidade de autorreflexão coisa que a maioria dos estados totalitários roubam dos seres humanos é isso que dá a eles a capacidade de voltar os olhos para si e construir identidade e em segundo momento nós precisamos abraçar e também adaptarmos ao tédio o tédio é importante porque é um momento de reelaboração humana é um momento de readaptação e reentendimento das coisas um momento também de reunir energia para usá-la no momento de excitação estar super excitado ainda é estar insatisfeito seu êxtase era o êxtase calmo da perfeição atingida a paz não da simples saciedade e do nada mas da vida em equilíbrio das energias em repouso e contrabalanceadas uma paz rica e viva ele vai dizer o Russell na sua obra que grandes livros grandes obras da humanidade de grandes autores tem diversos momentos de tédio você pega uma obra que é muito bem falada muito bem colocada nas listas de livros importantes por aí e você quando vai ler você vai dizer nossa mas parecia que eu achava que era melhor mas ele vai dizer o seguinte que até essas obras tem momentos que você vai se entediar porque esse tédio ele prepara para o momento no ápice da obra até os grandes filmes grandes culinaristas ou seja tudo aquilo que seria clássico também tem momentos de tédio e para você fazer da sua vida um clássico você precisa abraçar os momentos de tédio de nada de vazio de silêncio o Russell vai dizer que a própria terra tem esses momentos de tédio momento de passagem de um estádio a outro o inverno prepara ele é o tédio esse ciclo também tem que se desenvolver em nós porque nós somos não só parte da natureza nós somos natureza e como eu estava dizendo é bom a gente ficar atento a reflexão e ao tédio porque é o primeiro lugar em que as tiranias e os governos tirânicos e é nosso governo querem minar a gente também transformando aquilo que levaria a gente para o tédio e para a reflexão em entretenimento em incitação você entra no twitter você lê um jornal você vê uma notícia você percebe que o nosso governante ele está transformando aquilo que seria tédio e reflexão em divertimento as baboseiras as abobrinhas que um governante desse tipo faz é para que a gente se distraia é para que a gente transforme aquilo que daria infelicidade em show em entretenimento ou que faça com que a gente esqueça que a gente está vivendo um momento muito difícil ou que bloqueie também e que leve a gente para um estágio de excitação trabalhando outras habilidades nossas que não há revolta que não há reconstrução reflexiva da realidade que não há crítica e que não há mudança social não se pode fazer um calhambeque sem aço e não se pode fazer uma tragédia sem estabilidade social o mundo agora é estável as pessoas são felizes tem o que desejam e nunca desejam o que não pode ter sentem-se bem estão em segurança nunca adoecem não tem medo da morte vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice não se acham sobrecarregadas de pais e mães não tem esposas nem filhos nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas são condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem e se por acaso alguma coisa andar mal ao soma muito obrigado por ter me acompanhado até aqui espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje compartilha ele com seus amigos que também vão gostar e eu espero você numa próxima tchau 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 tchau